Olá Isabela, Rodrigo, bom dia! Olha só gente, esse aqui é o pátio do forró, não tem como não tá no clima, né? É muito convidativo, a estátua aí de Luiz Gonzaga sempre presente aqui nos nossos ao vivos, abençoando tudo, abençoando a festa e olha quem tá com a gente, uma das atrações logo mais à noite, Virados do Forró. Sente o clima de hoje. Essa é pra quem tá solteiro logo mais à noite, curti muito Virados do Forró. Rapaz, se Deus quiser, você sinta esse convidado, você que tá assistindo a gente aí, tá? Vem pra cá que o negócio vai ser bom demais, né Jailma? Tu vem, Jailma. Eu venho com certeza, tá combinado, bate aqui. Negócio fechado. E olha só, o que a gente vai poder curtir mais de música de vocês? É um forró mais estilizado, bora cantar, né? Vamos cantar, música nova, Coração Vagabundo, vai lá. Lembra aquele cara que te amava e te ligava até de madrugada Só pra dizer que sentiu tua falta E você deixou pra viver de balada Você trocou seus beijos de bom dia por ressaca E arrependida agora Agora arrependida vem me pedir outra chance Sinto muito te dizer Mas eu não sou mais como antes Mas se quer saber Aonde está aquele amor Já a Ilma vai dizer Pra onde foi aquele amor Assim vai Voou, 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 voou Aquele amor Voou, 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 voou Coração Vagabundo Teve que perder pra aprender Dá valor, rapaz O amor voou, né? E vocês podem continuar cantando aí com a gente Olha só Hoje além de virar do forró Também tem Del Feliz E tem também a banda Vilões do Forró Todo mundo convidado Rodrigo Isabela pra vir aqui pra Caruaru Dançar um forrózinho A festa só termina dia 29 Tem muitos dias de farra boa por aqui Terminando com a banda Você deixou seus beijos de bom dia Coração Vagabundo Música nova, hein? Repertório novo Agora arrependida Vem me pedir outra chance Eu sinto muito te dizer Valeu, galera!